Para a gente encerrar, mais uma vez lembrar que quem quiser colaborar com o Lar do Neném, quem quiser ir conhecer também, ligue para o telefone 32280123, não é isso, Tuti? Exatamente, espero que realmente apareçam, que é um prazer recebê-los. E agora, Almir? Agora? Agora, Marcelo, para comprar teu livro, que foi lançado no ano 2000, tem no Recife? Acredito que sim, nas grandes livrarias, nos shoppings. Como é o nome do livro? Jovem Guarda em Ritmo de Aventura. Jovem Guarda em Ritmo de Aventura, do Marcelo Frois. Deve ter muita gente aí curiosa, né? Ou na internet, nos sites, os principais sites de venda. Os principais sites. E aí, você, Almir? Eu, antes que esqueça, tenho que mandar um beijinho para o Tadeu, porque ele está lá vendo o programa, e diz que se falei no Gustavo, não falei nele. Tadeu e na tua filha. E na tua filha. E na galera toda que está lá. Tem show para esse final? E na vovó Naí. Vovó Naí. Sempre ligado, vovó Naí. Um beijinho, tá? Se tiver muito problema. E tem show para esse final de semana? Não, não, não. Agora é ritmo de carnaval. Eu vou esperando me esconder um pouco aí, para pegar uma praia aí, uma tamandaré, entendeu? E eu ficar aguardando o passado. Para contratar o Almir, o telefone é o 9968-7671. Isso. E para contratar o Mozar, 9172-297. Exatamente. Não é? E nós estamos com um site, que é cantormozar.com, e o e-mail é mozar.anosdourados.com. Maria do Carmo ligou de Arthur Lund, que foi sua vizinha, disse que você está mais bonito. Obrigado. É essa amiga aqui. Dimas de Pau Amarelo, disse que o programa está excelente, me parabenize os convidados, ele é telespectador assílio. Obrigado, Dimas. Ô, Mozar, outro dia você vem cantar mais aqui, tá bom? Tá certo. Tá certo? O telefone para contratá-lo é o 9172-297. Qual é o site? O site é www.cantormozar.com. Bom, agora você vai terminar. E eu vou fazer o meu também. Eu estou com o meu Urkut, o meu fã-clube virtual, que o pessoal quiser saber mais coisas de Almir, ver fotos de shows recentes. Recente, é fcalmirbezerra.com, olha, perdão, arroba uol.com.br. fcalmirbezerra, arroba uol.com.br. Hoje é o aniversário de João Roberto Peixe, secretário da Prefeitura do Recife. Hoje é o aniversário de Mônica Gil Rodrigues, de Oswaldo Lima Neto. Um abraço. Parabéns para vocês. Agora, Marcelo, o que você sugere para encerrar o programa? Ixi, maravilhoso. Ele gosta muito de uma música, assim, que diz assim, ó. Mais um dia amanheceu Vai com a manhã. E eu sozinho aqui estou Esperando por você Diga, amor, o que vou fazer Se eu não vivo sem me ver Desde que você se foi Para mim Nada tem valor Não consigo Me esquecer Ninguém vive sem amor Agora, gravaram o Mar de Rosas, não foi? É, eu soube que o Theo, lá, o pessoal do Escleto com Banana, Regravou o Mar de Rosas. Eu acho que deve ter sido um ritmo de carnaval, né? Frevo, cara. Que, aliás, é uma ideia que eu já tinha. Mas faz no ritmo tradicional, vai, para encerrar o programa. Você bem sabe Que eu não lhe prometi o Mar de Rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Mais um, mais um, mais um Teu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Sabe a ruana Dos secretários da cidade